Aula de espanhol, aí eu vou compartilhar a tela com vocês agora, viu? Professor, já pode sair, já? Pode sair para onde? Sai da aula. Sai da aula, não, que não vai... Eu disse a vocês que vai passar, vai... A aula vai ser cinco minutos mais cedo. Poxa, o que é que houve aqui? Espera só um instante aqui que deu um problema aqui no mouse. Oi? Deu um probleminha aqui no mouse, aí eu vou resolver. Termina de meio-dia. Termina de cinco para meio-dia. Bom dia, dona Daísa. Não, a gente está finalizando. Tá bom, a senhora vai ligar... Está tudo bem, a senhora vai ligar mais tarde, daqui a pouco? Não, não tenho não. Agora eu disse... Eu disse aos meninos que pedissem aos pais para ligar para a senhora para dizer qual é o que vai botar híbrido. Aí eles vão estar ligando para a senhora. Certo. Bom, mas eu disse que a senhora ia fazer uma lista. Tá bom, a senhora vai ligar para a senhora. Tá certo, tá certo. Pronto, tá bom. Qualquer coisa é só ligar, viu? Eu estou finalizando aqui, já. Pronto, dona Daísa mandou um abraço para todo mundo. Sim, ela disse que ligar só depois, na outra semana, viu? Que quem for para híbrido, ligar só depois. Quem também não for, aí só depois, viu? Meu Deus, meu mouse não está pegando. Que danado foi isso aqui, hein? Viu? Aí, só depois. De novo, né? Certo. Deixa eu coletar e tirar. Pronto. Só um minutinho. Obrigado, Joãozinho. Vou ver se dá certo. Cadê teu irmão, Ícaro? Meu irmão? Fugiu para a casa do meu avô para não ficar dentro de casa. Oxe. Espera só, Enxante. Eu estou ajeitando aqui ainda o mouse. O mouse não pegou, não. Professor, meu irmão não quer saber de estudo, não. Está instalando aqui. Espera aí, viu? Deixa eu ver aqui se vai, João. Não está indo, não, João? Está indo, não? Está, não. Está aqui instalando, instalando. Então, mais uma vez, quem for para a aula híbrida, só na semana que vem, que liga para a diretora, que ela está organizando as coisas, viu? Ela disse que não é para ligar agora, não. Aí, quando for semana que vem... Deixa eu ver aqui no outro aí. Aí, quando for semana que vem, que mais... É, quando for semana que vem, aí liga. Joãozinho travou, foi tudo aqui. Não, desligou o bicho, ó. O bicho está desligado. Oxi. Será que queimou, hein? E agora? É, só se o computador que não aceita. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai. Ó, não pegou, não. Acho que ele morreu, o bichinho. Espera aí, vê se eu vou botar o outro mouse. Aguarda aí, turma. Eu vou botar o outro mouse. Ih, morreu. Quem é a criança que está aí, hein? Eu, ó, quem? Aqui não é. É na casa de Ícaro, é? É, não. Aqui tem pirra e não. Ah, pirra. Ele está com problema. Pessoal, a aula de espanhol. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. Se não der, eu vou adiar para amanhã, viu? Deixa eu ver aqui como é que está. Vixe, apareceu. Pronto, nem apareceu aqui. Mas aqui dá para eu fazer. Espera só um instante. Eu vou botar do set... Ah, não tem nada, não. Você não está falando o que você sabe aí. Tá, mas nesse A, a letra A, tem a letra A embaixo, né? É, a pronúncia está aí embaixo. Ok, 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 ok. Vou tentar. Se eu errar, me corrigo, tá? A, B, C, T, X ou T? Continue. A palavra é essa aqui, eu não estou enxergando ainda. A, G, I, J, A, J, K, L, L, M, N, 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 N R, M, S, T, U, V, W, X, E, Gringa, Zeta. Ok, então essas são as letras no alfabeto espanhol, são 30, viu? Aí aqui nós temos... Oi? Estranha. É, aí no... Na questão do... Na questão do espanhol aqui, né, dessas outras aqui, nós temos o G, que é Gu, o J, que é o R carioca, né, então, Ruzé, Ruzé, né, então é o R carioca. O K é C, o LH é o LH, né, o LH é o 2L, o LH, o M com o L em cima é o NH, o Y pode ser LH, o L, em final de palavra, estou, aliás, o I, no caso, né, o L não, é um I, final de palavras, como estou. Foi Z é C e V é B, toda vez que tiver um V, você pronuncia um B, certo? Aí tem aqui outras palavras, ó, em espanhol não há som, não há som de E, ou O, certo? Certo em espanhol, não tem o som E, é aberto, que nós temos nem o O, aberto, certo? Certo? Então, nós temos aqui as siglas e pronto, então, vou ter que ajeitar aqui o computador, aí a gente finaliza aqui e amanhã a gente está com a continuidade, tá bom? Ok. Bom dia pra vocês, bom recesso, bom recesso não, bom retorno das aulas, no grupo, no grupo tem duas atividades, uma atividade que é de redação, que é a história de João Pessoa, e uma atividade que é sobre sociologia. Tchau! Adiós! Tchau! 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 Tchau!